Quando você tá num relacionamento muito ruim, você acaba ficando com uma área do seu cérebro com a sua amígdala extremamente ali, funcionante. Então, é como se você estivesse sempre com um nível de estresse, um estresse crônico, né? E isso pode, sim, te levar pra um quadro de depressão. Porque você não tá feliz, você não pode ser você mesmo. Então, isso não só em relação amorosa, né? Às vezes, um relacionamento com o chefe, que tudo que você faz não tá bom, que tá sempre ali te criticando. Então, você tá sempre vivendo uma situação de um perigo constante ali. Que parece que aí, a todo momento, eu posso ser devorado pelo tigre, né? Caraca, é. Então, é muito ruim isso. Pode, sim, te deprimir e pode te levar pra um quadro de transtorno de ansiedade ou os dois. Pode fazer as duas coisas juntas. Então, relacionamento é inevitável, porque tudo é relacionamento, né? Nosso trabalho é relacionamento, nossa vida pessoal é relacionamento familiar, são amigos, são... O ser humano vive em sociedade, né? Então, geralmente, a gente tem questões vinculadas a relacionamento, né? E acho que uma questão nossa, enquanto sociedade, mesmo, vou falar de nós brasileiros, tá? Porque não conheço outras realidades, ou indo até mais pro meu nicho ali, os paulistanos, a gente se relaciona muito querendo mudar o outro. É uma necessidade, né? É, e sei lá, você entra num relacionamento, que aí o cara não gosta de quem bebe. Aí vai, encontra um namorado no barzinho, a namorada no barzinho... Meu, não faz sentido, não é? Sei lá, e você é da igreja, e não sei o que, não sei o que. Aí, quando você vai arrumar uma namorada, é uma namorada no baile funk. É. Não é mais fácil se você, tipo, primeiro já começar a construir essa escolha de um jeito com algo que tenha mais a ver com aquilo que você quer. Porque aí você entra numa relação que você fala assim, ah, eu conheci uma pessoa super legal, super não sei o que. Só tem um problema. Ah, ela bebe, fuma e gosta de sair à noite. Mas você já não sabia disso no começo, né? Não, um problema, né? Tipo assim, ok, dá pra se relacionar, dá, mas ao longo do tempo vai virar uma porcaria. Porque, ah, eu sou pagodeira, aí você é metaleiro, aí a gente casa. Ah, tudo bem, que isso o pessoal fala, né? Os opostos se atraem, não sei o que. Não é esse tipo de oposto. Isso veio de uma teoria do Jung, que ele fala que personalidades opostas se atraem. Ou seja, é mais comum que num casal um introvertido case com um extrovertido. Ele fala um pouquinho menos, o extrovertido fala um pouquinho mais, aquilo se alinha. Uma pessoa mais sensitiva se dá muito bem com uma pessoa mais intuitiva, porque aquela pessoa da intuição é mais do pensamento. Uma pessoa mais sentimental com uma pessoa mais racional. É disso que a gente tá falando de personalidade, porque é como se fosse um completando o outro. O yin e o yang, né? Aquela perfeição ali do feminino, das proporções femininas e masculinas. Agora, não é o roqueiro com o sambista, a roqueira. Porque senão a pessoa vai querer ouvir aquilo em casa, aí o outro vai ficar bravo. Aí o outro quer ir na quadra de samba, pra sambar, pra carnaval. E o outro quer, sei lá, ir num bar, que as bonecas estão penduradas pelo pescoço. O negócio é diferente. Que não tem problema nenhum, nenhum tá errado. É que é mais legal quando você tem pares semelhantes, porque aquilo é igual amigo. Normalmente, tem a turminha dos fumantes da faculdade, os que fumam maconha. Aí tem a turminha dos CDFs, aí tem a turminha... Por quê? Porque é identidade, né? Você se identifica com aquilo. E aí, eu acho que os relacionamentos, em relacionamento amoroso, principalmente, a pessoa não faz essa seleção. E aí, ela pega e começa o relacionamento e fala assim, agora eu vou começar a fazer ela gostar de música clássica, tomar suco detox de manhã. E não vai. Você tem que ter essa consciência, né? Até porque você pode até gostar da pessoa, até por motivos implícitos, assim. Você cria uma conexão por vários motivos que a psicologia pode explicar, mas não é o ponto aqui. Mas você tem que saber que essa pessoa bebe e você não bebe. Essa pessoa fuma e você não fuma. Então, tipo assim, você aguenta isso? Que ela gosta da noite e você não gosta. E que vai ter que ter o equilíbrio. Você não vai privar o cara de beber e sair. E você vai ter que acompanhar. E essa pessoa também, de vez em quando, tá disposta a ficar em casa com você, porque ela sabe que, de repente, de domingo, você gosta de, sei lá, não ficar. E eu não estou dizendo que as pessoas não vão mudar. Não é isso. Se o ser humano não fosse capaz de mudar, eu jamais estaria na área que eu tô. Porque não faria sentido, né? Se a gente é de um jeito, aquilo é absoluto, pra que você faz terapia? Não é isso. Mas parte de você. Você consegue emagrecer 40 quilos? Consegue. Quando você quer. Não quando os outros ficam te falando. Ai, você tem que emagrecer. Ai, você tá gordo. Ai, você tem que parar de fumar. Ai, para de beber. Não adianta. Você cria conflito. Né? Ai, ó, não é pra ouvir esse tipo de música que não sei o que, não sei o que. Se você determinar aquilo e se você disser, olha, a partir desse momento eu percebi que isso não me faz bem e eu quero outro estilo de vida, eu quero deixar de fumar, de beber e de sair à noite, rapidamente você consegue, né? Você vai, sim, ter uma abstinência de certas coisas, mas você vai, porque é a sua disposição, você quer. Agora, mudar pelo outro é difícil. E ai gera muito conflito. E quando a pessoa muda por ela mesma, fica mais fácil também. É aquela pessoa. Eu conheci, eu conheço, inclusive, um rapaz que ele tava bem acima do peso, com 160 e tantos quilos. E a gente até chegou a sugerir, assim, pô, faz uma bariátrica, não sei o que, que ele já tinha tentado de tudo. Ele, não, não vou fazer esse negócio, que vai ferir meu corpo e tal. Beleza. Ai, um belo dia, de seis meses pra cá, ele falou assim, cara, vou mudar minha alimentação aos poucos. Começou a cortar duas, três coisas que, com dificuldade, mas cortou. Botou um pouco mais de salada e um pouco mais de proteína. Tarará, tarará. Pô, ele, de seis meses pra cá, ele já perdeu, acho que, 42 quilos. Olha que legal. Então, ele já tá com 115, 120, mas, tipo, ele perdeu muita massa, né? E ai, ele tá... Ele não teve recaída ainda. Então, eu acho que ele vai conseguir abaixar dos 100 daqui a pouco. Então, tem que vir da pessoa. Não adianta ficar martelando, mandando todo dia. Alguém manda um artigo pra ele. Olha, obesidade mata, não sei o que. Não, pô. Tem que vir da pessoa mesmo, né? Eu acho que isso que eu... Eu atendi uma paciente que acho que ela tinha começado a fumar com 11 anos, lá na roça, né? E tal. Tipo, uma coisa bem antiga, assim. E ai, todo mundo encheu o saco dela, porque ela já tava com uma certa idade, uns quase 50 e tal. E os filhos, ai, não sei o que, tal, tal, tal. E ai, ela não... De repente, chegou um dia que ela acordou e falou assim, ah, não vou mais fumar. Ai, parou. E eu, quando eu comecei a atender ela, acho que já fazia 5 anos que ela não fumava e tal. E tinha fumado, assim, a vida, né? Desde que se conhecia por diante. Ai, eu falei assim, nossa, que legal você ter conseguido, né? E tal. Ela falou assim, não, pra mim eu ainda sou fumante. Eu tenho um maço de cigarro lá em cima. Aquele mesmo maço de 5 anos atrás. Eu tá lá, se eu precisar. Mas aí eu penso, hoje eu consigo, eu não preciso, não. Às vezes é um amuleto. Eu falo muito sobre isso, a regrinha do amuleto, que eu falo no meu curso, nas coisas e tal. É como se fosse assim. Me corrija se eu estiver errado. É tipo assim, ninguém tá privando ela do cigarro. Ela tá com o mesmo maço ali, que já venci, obviamente. Ela tá ali, aquele maço velho ali. Às vezes, eu acho que ela passa assim, em frente, estica a mão. Mas assim, cara, eu já aguentei 135 dias sem fumar. Eu aguento 136. Aí ela abaixa a mão. Se alguém tirar aquele maço dali, aí ela dá um treco, ela vai e compra na loja. Mas ela tem que ter aquele maço velho, que é como se fosse assim, isso aqui é a demonstração que eu não vou mais fumar, que eu consigo me controlar por mais um dia. Isso. Que é o A. Não é isso? O A é exatamente isso. O A é isso, né? Assim, você não fala, você fala, mas hoje, só hoje. É só hoje. Porque todo dia, pra eles, é um dia novo. Então, é um só hoje. Tanto que eles contam certinho os dias. Também tem muito clínica de reabilitação que faz isso com drogas mais pesadas. Que eles falam, né? 136 dias, 144 dias. E aí você vai ver, assim, a pessoa tá há 8 anos, mas ela tá contando os dias. Porque pra ela, ela faz um esforço diário em que ela escolhe não fazer uso da substância. A meta dela é 24 horas. É. A pessoa pensa assim, o alcoólatra ou o fumante. Pô, eu vou ficar um ano sem fumar. Aí é tão longe. Ah, eu vou fumar. Amanhã eu começo, tá ligado? É tipo, a dieta. Cara, é o dia. É o dia. Vence o dia. E que tem exatamente a ver com o que a gente falou das escalas de devagarzinho. Com medo. Com tudo. É a mesma coisa. Sensacional. De você, ah, não vou sair daqui, eu tenho medo de altura e vou, sei lá, pular de bang jump. Mas é, nossa, eu consigo ficar numa varanda do terceiro andar, tá? E depois, eu consigo quarto andar, quinto. Quando você vê, você tá ali no topo do prédio, tranquilo. Não tá mais sentindo aquela fobia. Mas você foi se expondo devagar. Na vida é assim, né? E no vício também. E no vício também. Tchau.